Mas, ó, se você quiser fazer apostas esportivas, clica aqui no link da descrição, você vai cair no X-Bet aqui, ó, maior casa esportiva aí, uma das maiores casas esportivas do mundo. Aí você se cadastra muito rápido, põe aqui no código, ó, cupom TVALV, que aí você vai ganhar 10% de bônus na sua primeira recarga. Depois é só vir aqui na parte da Copa do Mundo, fazer as suas apostas. E aqui tem, cara, tem todos os esportes que você possa imaginar, desde basquete, a corrida de cavalo, a ping-pong e a e-sportes também. O X-Bet é uma das maiores casas de apostas esportivas do mundo, com cotações muito legais e que paga bem rapidinho e bem direitinho, tá? Clica aqui no link da descrição, o X-Bet é parceira da TVALV Verde, tá? O X-Bet é uma das maiores casas, eu sempre adorava de jogar na Premier League, e eu estou muito feliz de estar aqui, minha família está feliz de estar aqui. Para mim, é um sonho. E você tem outras habilidades, além de futebol? Eu tenho muitas habilidades, como wakeboarding, skateboarding, solve the aerobics cube. Eu gosto de ler, mas eu acho que o hobby que eu faço o mais é skate. e eu estou muito feliz que a gente tem muitos skateparks aqui, então eu estou me sentindo de casa. Você teve uma temporada lhe do ano passado, isso deve ser muito divertido para ser parte de Palmeiras. Sim, foi muito orgulhoso para mim, porque Palmeiras é um grande time no Brasil, e é muito difícil de jogar lá, porque no Brasil nós temos que jogar o nosso melhor, porque nós temos muitos bons jogadores, e foi uma honra para eu terminar a minha temporada em Palmeiras fazendo o meu melhor. E quem foram os seus idosos cresceram? Eu acho que Ronaldinho Gaúcho. Eu tive um sonho de jogar com ele, em 2015, ele foi para o Fluminense, e eu tive a honra de jogar com Ronaldinho. E para alguns dos supporters que não têm visto você jogar em Brasil, como você pode descrever o seu estilo de jogar? Eu sou um jogador técnico, mas também um jogador defensivo. Há me ajudando a crescer e eu sou muito dedicado e muito trabalhado, então eu acho que é tudo. E aí E aí E aí